Queridos irmãos, no domingo entre a festa do Natal e o Ano Novo, a Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a Igreja celebra a Sagrada Família de Nazaré. Por quê? Porque ao nos aproximarmos do mistério do Natal, nós vemos que o verbo se fez carne no interior de uma família. Mas essa família tem todos os traços de uma família modelo, arquetípica, de uma família perfeitíssima. Por quê? Porque Deus se encarna nas entranhas de Maria Santíssima. E São José, a ela está unido por um matrimônio em que a comunhão de bens espirituais o eleva a um nível de santidade humanamente inalcançável. Portanto, tudo gira em torno do mistério da encarnação. E por isso Cristo é o centro da Sagrada Família. É preciso entendermos que o vínculo entre Nossa Senhora e Nosso Senhor é muito mais forte do que parece à primeira vista. Desgraçadamente, muitos de nós acabamos sucumbindo a certos conceitos oriundos dos nossos irmãos protestantes. os quais entendem que Maria Santíssima teria sido uma espécie de porta pela qual Cristo passou. E não é este o dizer da Sagrada Escritura. Porque São Paulo diz, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e não nascido através de uma mulher. E São Mateus, quando descreve a genealogia de Jesus, diz que José era esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, e não através da qual nasceu Jesus. isso não é apenas uma coincidência literal. Isso. Isso é uma realidade. Ou seja, para nos salvar, Deus se fez homem. é através do seu corpo, do seu sangue, da sua alma humana, unidos à sua divindade, que Ele nos salva. Portanto, a sua humanidade Santíssima é um instrumento da nossa redenção. mas da onde Ele extraiu a sua humanidade? De Maria. Por isso, ela é a mãe do Redentor, isso significa que ela é a doadora da humanidade Santíssima de Nosso Senhor. e ela, antes mesmo da criação do mundo, tinha sido predestinada por Deus para esta missão sublime, de tal modo que a fim de poder ser mãe de Deus, ela chegou ao ápice, ao ponto mais alto, ao que há de mais sublime, do ponto de vista da graça. De tal modo que acima dela só há a humanidade Santíssima de Nosso Senhor. E a humanidade Santíssima de Nosso Senhor é como que o sol que a atrai com uma força irresistível, que a alma de Maria estava como que polarizada em Cristo. mas para que o plano da nossa redenção fosse perfeito, Deus não quis nascer de uma mulher que fosse uma espécie de mãe solteira. Ele quis nascer num matrimônio real. Por isso, embora fosse virgem e o fosse até o fim da vida, por um movimento da graça, Maria Santíssima e São José se conheceram e contraíram o matrimônio. Matrimônio real, matrimônio verdadeiro, mas sem nenhum tipo de conjunção carnal. Isso nós vemos quando São Gabriel aparece a Nossa Senhora, vimos no domingo passado, e apesar de ela ser desposada com São José, ela responde ao arcanjo que não conhece varão e não entende como ela pode ser a mãe do Messias. isso significa que o matrimônio de ambos era virginal. Mas, quando nós dizemos que o matrimônio de ambos era virginal, nós estamos dizendo que a união entre Maria Santíssima e São José transcendia qualquer tipo de união natural. E, por isso, ela e ele estavam como que, por uma vocação única e sublime, não apenas vinculados, mas estavam como que sobre-elevados sobre o amor humano e como que polarizados no amor divino. pode parecer muito espiritual isso que eu estou dizendo, mas é assim mesmo. O matrimônio de São José com Nossa Senhora não pode ser comparado, digamos assim, do lado de baixo com o matrimônio cristão normal, justamente porque ali aconteceu o mistério da encarnação. e a intensidade da caridade divina, do amor divino na alma deles é um negócio completamente inimaginável para nós. porque nós estamos falando de uma santidade que não é assim, simplesmente alta, é sublime, é o máximo que se pode haver, ainda mais quando Deus se faz homem no ventre dela e a partir dali eles passam a ter um convívio íntimo com Deus feito homem dentro do seu próprio lar. nós podemos imaginar às vezes quando nós recebemos uma graça especial de Deus um breve relance um impulso aquilo já às vezes nos levanta de um jeito que nós não conseguimos nem explicar para os outros do que se trata. porque a força da graça realmente é impressionante. Agora, o que seria viver com o próprio verbo encarnado? No caso de Nossa Senhora sendo ela mãe de Deus tê-lo dentro de si tê-lo em seus braços e o mesmo São José amando beijando tratando dele sustentando com o seu trabalho e ambos tendo Nosso Senhor ali debaixo do seu teto o tempo todo. O quanto aquilo causava neles de aumento de caridade de amor sobrenatural nós não conseguimos sequer imaginar um olhar de Cristo uma palavra de Cristo um gesto de Cristo uma ternura de Cristo se um sorriso de uma criança às vezes nos internece de tal modo nos alegra é capaz de exorcizar do nosso coração tristezas e dores etc o que não seria o sorriso do homem Deus o olhar de Jesus Cristo uma palavra do verbo encarnado ou Nossa Senhora e São José ali diante daquele bebê sabendo que ele naqueles vagidos de uma criancinha é o próprio Deus feito homem o quanto isso não aumentava como uma espécie de descarga elétrica cada vez maior mais intensa mais viva pelo crescimento de Cristo porque na medida em que ele ia crescendo segundo a idade humana ao invés disso perder o encanto aumentava mais a majestade a glória a força o poder a intensidade isso tudo se tornava cada dia mais intenso a tal ponto que São José morreu nós não sabemos exatamente em que momento da vida da Sagrada Família mas depois de que Nosso Senhor tinha 12 anos a um certo ponto São José morre e a mim gosto eu gosto muito de pensar que ele morreu simplesmente por ter alcançado o limite daquilo que era a sua própria predestinação não era possível mais crescer em caridade em santidade em amor a Deus do que aquilo que ele chegou então acabou como que a sua alma explodiu na contemplação de Deus e por isso eu padroeiro da boa morte porque estavam ali Nossa Senhora e Nossa Senhora ao seu lado e o que é o céu se não contemplar Jesus e Maria ora portanto nós precisamos ter uma visão uma contemplação mais elevada do que a Sagrada Família e nessa contemplação mais elevada nós precisamos descobrir a elevação da nossa vocação sobrenatural ao matrimônio e à paternidade por quê? porque o matrimônio queridos irmãos é um sacramento e o que faz este sacramento qual é a essência deste sacramento São Paulo diz maridos amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para lavá-la com a água do batismo e a palavra apresentando-a a si mesmo santa irrepreensível imaculada sem mancha nem ruga assim os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo o que São Paulo está dizendo assim como a igreja é o corpo de Cristo Cristo ama a igreja amando-se os esposos cristãos precisam aprender a descobrir o menino Deus no meio deles precisam aprender a descobrir o verbo encarnado no meio deles ou seja você não está casado com um fulano qualquer por causa do sacramento do matrimônio o verbo encarnado está ali escondido naquela pessoa aí você me diz mas não é possível porque essa pessoa é tão cheia de defeitos é tão cheia de mazelas é tão cheia de dificuldades é tão imperfeita pois é é é por isso que o sacramento do matrimônio requer o exercício da fé ou seja você só pode descobrir Cristo naquela pessoa pela fé não pelos seus sentimentos não pelas suas experiências não por aquilo que você viveu ao lado dela não pelos traumas não pelos maus momentos mas unicamente pela fé qual é o problema dos casais cristãos? é que eles estão treinados para viver o matrimônio de modo naturalista ou seja você quer viver uma história com um fulano qualquer um romance então você projeta na sua mente todo um roteiro toda uma história maravilhosa você está com expectativas humanas e carnais e quer ter a correspondência para todas as suas carências egocêntricas através de alguém e aí muitas pessoas se casam e parece que a vida delas é fazer com que o mundo gire em torno daquele casamento os casais se acomodam muito facilmente quando na verdade assim como um monge entra para o mosteiro para buscar a santidade alguém se casa com alguém se é cristão para buscar a santidade ao lado dessa pessoa a finalidade é a mesma você quer encontrar Cristo ali ora no mosteiro a vida não é fácil você tem que acordar de madrugada você tem que plantar a horta você tem que obedecer ao superior você tem que cumprir as horas você tem que fazer tudo aquilo que está mandado na regra você tem que ter uma vida austera uma vida sacrificada uma vida crucificada etc mas aquilo está te fazendo descobrir no meio daquelas vicissitudes todas a santidade do mesmo jeito quando você casa com alguém todas aquelas dificuldades inerentes à personalidade do seu cônjuge são como que as cruzes que fazem parte de um mosteiro as quais você tem que enfrentar com responsabilidade para poder descobrir o caminho da santidade naquela pessoa amando-a sacrificando-se por ela morrendo um pouco cada dia obedecendo deixando sua vontade de lado mas não por razões egoístas pela fé porque você quer amar Cristo naquela pessoa é por isso que para um casal cristão uma briga é uma coisa muito séria não é a mesma coisa que brigar com um irmão por exemplo porque você está ofendendo nosso senhor Jesus Cristo e você só é capaz de ofender aquela pessoa porque você desceu de plano e você não consegue mais enxergar pela fé Cristo nela você só enxerga a ela então você começa a brigar a ofender a maltratar a deixar de lado e a vida é assim vocês vejam se alguém for rezar só quando tem vontade ele vai rezar bem rara às vezes porque qual é o dia que você diz assim nossa hoje eu estou doido para rezar três horas sem parar quero ganhar um sacrário ficar lá aos pés de nosso senhor raramente isso acontece você tem que se esforçar para rezar mas quando você busca de fato a oração busca mesmo vai chegar um momento em que a oração vai fluir talvez leve alguns anos para você chegar a isso mas isso vai acontecer a mesma coisa o casamento ele funciona como oração no matrimônio você está aprendendo a rezar no fundo é isso o matrimônio cristão é uma escola de oração porque você tem que falar com quem você não tem vontade muitas vezes você tem que servir quando você não tem vontade você tem que sorrir quando você não quer você tem que ser atencioso quando você não gostaria você tem que ser educado quando você queria dar uma patada você precisa ceder quando você queria fazer a sua vontade você precisa compreender quando você na verdade queria ser compreendido você tem que cuidar quando na verdade você queria dar um coice você precisa amar quando você queria dormir é como nós fazemos com Deus é por isso que nem todo mundo tem vocação para casar eu graças a Deus não tenho graças a Deus eu agradeço todos os dias peço a Deus pelo dom do seribato porque de fato é um dom é uma vocação quem tem vocação ao seribato não suportaria casar eu preciso do silêncio da solidão dos tempos comigo mesmo e para rezar e para ler só de imaginar alguém dentro de casa me dá angústia não dá não tem jeito só que o homem hoje em dia como só pensa em sexo por causa da nossa cultura erotizada jamais vai entender toda a castidade que faz parte de um matrimônio por quê? porque minha gente é assim você não vai ter sempre a mesma disposição a vida toda você não vai ter a mesma juventude a vida inteira você não vai ter sempre a mesma intensidade as coisas mudam uma coisa é antes de casar outra é quando você casa é tudo diferente a sexuolatria é uma grande enganação porque se os matrimônios fossem feitos de sexo ninguém seria casado porque são eventos muito esporádicos não é assim que funciona é muito mais convívio é muito mais amizade é muito mais cumplicidade é muito mais entrosamento conjugalidade é muito mais real é muito mais espiritual mas um cristão ele não se conforma com isso com uma vida encaixada se fosse para viver um casamento encaixado só um cristão seria frustrado porque não se trata disso se trata de unir-se a Cristo através de alguém descobrir Cristo através do seu cônjuge é um verdadeiro caminho de santidade e um caminho de santidade que é aberto a vida que é fecundo quando Deus concede aos casais o dom da paternidade que também é um dom a Bíblia diz que os filhos são a bênção do Senhor e o fruto das entranhas é sua dádiva não são todos os casais que tem o dom da paternidade por natureza o amor conjugal é aberto a vida e tem que ser e que maravilha quando um casal tem esse dom da fecundidade mas quando isso não acontece nós precisamos aceitar a vontade de Deus por quê? gerar um filho não é apenas trazer uma pessoa ao mundo existem casais hoje em dia essa mentalidade é muito presente que eles querem ter um filho porque tem o sonho de ser pais eu tenho o sonho de ser mãe eu tenho o sonho de ser pai então eu quero ter um filho para realizar o meu sonho coisa egoísta e estúpida porque o filho a primeira coisa que ele vai fazer é te dar patadas é te deixar de lado é te ignorar filho é tudo ingrato é assim que funciona então quem tem filho para satisfazer suas necessidades egoístas saiba você é um otário só isso vai demorar alguns anos para você descobrir isso aí quando descobrir vai doer muito mas você vai descobrir porque ninguém tem filho para si a finalidade da paternidade não é egoísta a finalidade da paternidade é formar alguém para que ele possa ser uma reprodução de Cristo também assim como Nossa Senhora e São José viveram em função de Cristo marido e mulher precisam formar um filho segundo o modelo da palavra encarnada o modelo de Jesus Cristo isso é tremendamente difícil é uma verdadeira vocação é preciso saber exigir e compreender ensinar a virtude com calma paciência discipular aquele filho para que ele seja para o resto da vida um discípulo de Cristo ele esteja aos pés de Nosso Senhor a vida inteira aprendendo meditando buscando mais é por isso que essa cena do Evangelho de Maria Santíssima e São José indo entregar o filho no templo é a imagem do que é educação cristã o que é educação cristã é você entregar um filho para Deus ou seja você não está formando um fulaninho você está formando Jesus Cristo para o Pai ele é um modelo da educação e hoje formar Jesus Cristo numa criança é a coisa mais difícil que existe por quê? porque existe todo um sistema feito para corromper os nossos filhos então no fundo para educar uma criança não basta você ter dinheiro e colocado num bom colégio como alguns pais fazem tocam a sua vida ficam lá na sua vida e deixam aquela criança solta num colégio sei lá numa escola qualquer não é isso você tem que responder aos porquês que aquela criança tem na mente você tem que explicar para ela por que o bem é bom mesmo por que o mal é mal mesmo e tem que explicar com profundidade você tem que tirar da mente dela todos os erros todos os equívocos você tem que se antecipar o que a escola ensina o que os professores dizem o que ela vai ver na televisão e você tem que desmontar esse sofismo no fundo no fundo você tem que ser uma espécie de São Tomás de Aquino para formar uma única criança você tem que ser um teólogo um filósofo você tem que ser alguém que tem uma educação espiritual não basta ter doutrina ah, eu ensinei meu filho o catecismo e daí ele vai aprender o contrário daqui a pouco não basta ter doutrina você tem que ter muito mais do que doutrina você tem que ter filosofia profunda teologia profunda você tem que conhecer as correntes de pensamento o que está sendo dito por aí para poder socorrer aquela criança e ser uma espécie de guia espiritual para que ele possa conhecer Deus e crescer em santidade ou seja para quem está casado ou para quem vai casar entenda isso aqui é muito mais que um romancezinho é uma vocação divina e muito exigente é mais exigente talvez do que o sacerdote mais exigente talvez do que a vida monástica requer muito mais e aqueles que não tem vocação ao matrimônio não fiquem tristes por isso porque é uma vocação é uma vocação com todas as dificuldades que uma vocação tem existem pessoas que não tem estrutura para casar existem nem estruturas afetivas nem psicológicas nem morais nem filosóficas não tem isso não é uma desgraça quem tem precisa viver a sua vocação e precisa levar até as últimas consequências e quem não tem tem que buscar a santidade no seu próprio estado de vida unindo-se a Cristo nosso Senhor e sendo um apoio para as famílias que estão aí e é assim que a igreja vai se construindo com essas duas bases mas muito fundamentada sobre a família vamos pedir ao nosso Senhor que nos nos conceda a graça de compreender a essência do sacramento do matrimônio a essência da paternidade e levar isso muito a sério queridos irmãos levar isso com uma responsabilidade muito grande porque não dá para passar a vida toda com um eterno adolescente precisa virar homem precisa virar mulher tem que crescer assumir um relacionamento matrimonial é uma grande responsabilidade ninguém vive isso para o esporte viu não é entretenimento não é um filme de Hollywood é uma responsabilidade muito grande e uma responsabilidade que requer maturidade coisa que falta nas pessoas de hoje em dia que só estão pensando em diversões passatempos prazeres contentamentos momentâneos coisas que acabam e que não resistem a uma dor de barriga que nosso senhor nos faça descobrir o menino Jesus dentro dos nossos lares talvez ele esteja meio perdido lá dentro enquanto nós estamos muito ocupados com Netflix com celular com as nossas próprias satisfações egocêntricas com todas essas bobagens talvez nós precisamos pela fé redescobrir o verbo encarnado no meio da nossa casa a fim de que nós possamos verdadeiramente ser a família que Deus nos chamou a ser creio em Deus Pai Todo-Poderoso Tudo-Poderoso